Quando o nosso filho crescer, eu vou lhe dizer Que te conheci num dia de sol Que o teu olhar me prendeu E eu vi o céu E tudo que estava ao meu redor Que pegaste na minha mão Naquele fim de verão E me levaste a jantar Ficaste com o meu coração E como numa canção Fizeste-me corar Ali Eu soube que era amor Para a vida toda Que era contigo A minha vida toda Que era um amor Para a vida toda Ali Eu soube que era amor Para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor Para a vida toda Quando ele fica maior E quiser saber melhor Como é que veio ao mundo Eu vou lhe dizer com amor Que sonhei ao pormenor E que era meu desejo profundo E tinha seus olhos em água Quando cheguei a casa E dê a boa nova E o que já era bom Ganhou as asas E eu soube de caras Que era pra vida toda Ali Dissemos que era amor Para a vida toda Que era contigo A minha vida toda Que era um amor Para a vida toda Ali Dissemos que era amor Para a vida toda Que era contigo A minha vida toda Que era um amor Para a vida toda Quando ele sair e tiver A sua mulher E já poder dividir no teto Vamos poder vê-lo crescer Ser o que quiser E tomar conta dos nossos netos Um dia já velhinhos, cansados Sempre lado a lado Ele vai poder contar Que os pais tiveram sempre casados E teram namorados E vieram provar Que ali Dissemos que era amor Para a vida toda Que foi contigo A minha vida toda Que era um amor Para a vida toda Ali Dissemos que era amor Para a vida toda Que foi contigo A minha vida toda Foi um amor Para a vida toda Foi um amor